Hey there guys, how's it going? E aí, como vai? Tichugo aqui de novo depois de um longo período, né? Meio que sem gravar vídeo, sem postar nada, mas é por um bom motivo. Tenho atendido vários alunos de forma online. Tô gravando esse vídeo dia 6 de outubro de 2020, onde nós ainda estamos, né? Passando por esse processo da pandemia, mas se Deus quiser isso vai acabar logo, logo. Mas enquanto isso não acontece, então é muita, é uma enxurrada, né, de alunos online. E dando aula, preparando coisas, e isso meio que me afastou um pouquinho de gravação de vídeo. Mas hoje eu vou gravar esse vídeo por sugestão de um aluno. Na verdade é uma dúvida de um aluno, que pode ser a sua dúvida. Tava assistindo, tinha uma cena de um filme, onde tinha dois times de futebol jogando contra, tinha home e visitor. E aí, de repente, em uma outra cena tinha home e guest. Quando é que eu uso visitor e quando é que eu uso guest? What is the difference? É isso que nós vamos falar hoje. Bom, a diferença é bem simples. Presta atenção. Sorry, just a momenta. Hey, there. Yeah? Did you go here? Travel? Oh, sorry, man. I can't. I have some guests at home. They will stay here for about one week, I think. Yeah, they are my parents. They're gonna stay in town for one week so I can travel this week. Maybe next month or next week, okay? I'm sorry, I have guests. See you, man. Thanks. Thanks for an invitation, okay? Bye. Presta atenção no que eu disse. I have some guests. They'll stay here for about one week. Eles vão estar aqui, eles vão ficar aqui por uma semana. Guest é o seguinte. A diferença, a primeira diferença é que guest é um convidado. O contrário de guest é host. Quando você está dando uma festa, quando você está recebendo alguém na sua casa, você é o host, aquele que hospeda os seus visitantes ou os seus hóspedes. Quando você vai se hospedar em um hotel, você é um guest. Quando você vai estar na casa de alguém visitando alguém, você é um guest. Passaram os dias na casa de alguém, então nessa situação, guest é um hóspede, um visitante que você avisou previamente que iria estar ali. E visitor? Quando é que a gente usa visitor? Pay attention. Oh, hey. Go to the mall now? Sorry, man. I'm going to speak very low. Because I have some unexpected visitors here. Yeah. Yeah. They just dropped by, you know? Yeah. They didn't call me. They not even, like, sent me a message. They just showed up here. Yeah. I have some visitors. I can't go. Maybe later. At night. Actually, I don't know when they'll leave. Yeah. I don't know when they'll leave. I'll send you a message if they leave soon. Okay? Bye. See you. Essa situação de visitor, os caras acabaram de aparecer, né? Então, visitor é quando alguém aparece inesperadamente. Então, quando alguém aparece na sua casa sem ligar, sem mandar um text message. Então, essa pessoa é o seu visitor e não o seu guest. Seu guest é o seu convidado. Seu visitor é alguém que aparece inesperadamente sem aviso prévio. Tá bom? É meio que essa definição entre guest, a diferença entre guest and visitor. Espero que tenham entendido. Montem suas frases com visitor e guest. E se quiserem, poste embaixo desse vídeo. Thank you very much. E se tiver mais alguma dúvida que eu possa ajudar, é só mandar pra mim. Thank you very much, guys. See you soon. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho